Gente, eu estou aqui num lugar muito legal. Aqui é uma ponte, gente, que é bem legal porque passa carro em cima, aqui onde eu tô passa o trem, e aqui é um rio muito grande. É o rio Paraná. Eu estou no... aqui já é o estado do Mato Grosso do Sul, e a gente veio dar uma passeadinha. A cidade aqui se chama Aparecida do Taboado, e tem essa ponte bem legal aqui. Gente, a extensão dessa ponte é de 3,2 km, 3.200 metros. Muito grande esse rio. Vejam a extensão desse rio. Que fantástico! E não sei se vocês estão conseguindo ver, gente, bem lá longe o trem vem vindo. Que imensidão de águas, né? Que maravilha, gente! Isso é Brasil! Uma riqueza! Gente, e lá vem o trem, ó. Bem longe ainda. Provavelmente ele já começou a ponte, o começo dela, que é bem longe. Aqui é o outro lado, gente, ó. É lindo, maravilhoso esse local aqui. Quem não conhece, vale a pena. Então, eu vou dar uma pausa, pessoal, e a hora que o trem estiver aqui, eu mostro pra vocês, tá bom? Já vou deixando o meu tchauzinho. Fiquem na paz, pessoal. Beijos, tchau! Mas fiquem aí pra vocês verem o trem, tá bom? Beijo! Olha lá, já dá pra ver a luz, o farol dele. Legal, né, gente? Vamos esperar ele chegar mais perto pra eu mostrar pra vocês. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! São muitos vagões. Ele demora muito pra terminar. Então, eu vou parando o vídeo por aqui. Ok? Tchau, tchau, gente!